Oi, bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Meu nome é Olivia e hoje é dia de resenha. É o livro da resenha de hoje sem falar. Então bora lá que eu quero começar a falar dele pra vocês. Bora! Seguinte, na semana passada eu postei um vídeo sobre quatro livros que eu comprei em uma livraria em Washington. E o último, se você ainda não assistiu esse vídeo, por favor, clica aqui em cima nos cards ou aqui em cima. Não sei a hora qual é, porque eu sempre confundo. Mas enfim, o último livro que eu mostrei neste vídeo foi um livro que eu falei que eu já tava lendo. Que eu tinha começado, tinha lido já um ou dois capítulos. E no caso eu acabei ele. Então a resenha de hoje é do livro The Love Hypothesis. Gente, esse livro foi literalmente surto atrás de surto. Bora lá! Vamos começar com as informações básicas do livro, né? O nome é The Love Hypothesis, escrito pela Ellie Hazelwood. Existe a tradução desse livro para o português, que se chama A Hipótese do Amor. Então se você quiser ler em português, você consegue este meu exemplar em inglês. Ele foi publicado dia 14 de setembro de 2021. Então ele é relativamente novo e estourou assim rapidão. Porque acho que foi ano passado que eu soube desse livro. Então é isso, bora pra história. Seguinte, a história é sobre a Olive Smith. A Olive tem 26 anos e ela é estudante. Ela vai se graduar em biologia em Stanford. E aí ela tem esse namorinho, mas não é um namoro. E ela nunca chegou a namorar sem um larga. Só que a melhor amiga dela, a Anne, gosta desse picante rolinho dela. E a Olive quer provar pra Anne que ela não tá mais com esse cara. E aí para que a Anne possa ficar com ele. Porque a Olive sabe que a Anne realmente gosta dele. E quer ter um futuro relacionamento com ele, enfim. E aí a Olive fala pra Anne que ela vai estar em um encontro, em uma noite. Então que ela pode sair com o picante lá, o menino. E que tá tudo bem que ela não tem mais nada com o menino. Que ela não quer saber mais do menino. E que a Anne pode ficar com ele. Só que a real é que a Olive não tá num date, né? A Olive vai trabalhar, vai estudar na universidade. E, assim, do nada ela encontra a Anne lá. E ela precisa pensar em alguma coisa rápida. E fingir alguma coisa que ela tá num date. Então, o que a Olive faz, né? Ela dá um beijo no primeiro menino que ela vê passando pelos corredores da escola. A Anne vê esse beijo, mas ela vai embora. Depois que ela vai comentar com a Olive, blá 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 blá. Isso não é spoiler, tá gente? Isso tá aqui no sumário. No sumário não, no... Como que é isso? Tá aqui atrás do livro, tá? Então não é spoiler. E aí, esse cara que ela quer, ela deu um beijo pra fingir que era o date dela. E se chama Adam Carlson. Adam é um estudante de Biologia também, mas ele já é graduado. E ele ajuda agora os estudantes a graduarem em Biologia. Mas ele não faz Biologia. Ele faz outra coisa que eu esqueci, mas é que eu já vou lembrar. E ele tem uma reputação de ser mal, de ser aterrorizante, de ser bizarro, de não querer, tipo, não falar com ninguém, de fazer as pessoas chorarem. Sabe? Quando o aluno vai consultar ele, falar, professor, não sei o que lá, sei o que lá. Ele faz as pessoas chorarem. Então ele tem essa reputação bem... bem mau. Bem mal. E aí, quando a Anne vai questionar a Olive sobre o date dela, que é o date, né, dela, ela precisa fingir que ela está em um fake relacionamento. Então esse é o negócio da história. Ela finge que ela está em um fake relacionamento pra todo mundo. Só que não é só isso, gente. Porque, assim, ao longo da história vai acontecendo tanta coisa que você fica, tipo, como assim surgiu isso do nada? Como assim? Como assim? E eles vão criando os personagens, todos os personagens, vão criando uma amizade, tipo, super forte. Alguns, como a Anne e o... e o menininho, que antes era da hora, mas que não é agora, vão criando uma relação boa. Ela e o Adam também vão criando. Enfim, vai... é uma coisa muito, assim, chocante. Tem lágrimas, tem choro, tem piada, tem tudo. E, assim, eu simplesmente fiquei apaixonada nesse livro. E é isso. Bom, é isso. Essa é a resenha de hoje. Se você já leu esse livro, me conta aqui embaixo nos comentários. Se você quer ler esse livro, me conta aqui embaixo nos comentários. Também. Ai, ai. Mas é isso. Eu adorei esse livro. E é isso. Eu te vejo na semana que vem pra mais um vídeo. Não se esqueça de dar o seu like e se inscreva no canal. E aproveita e dá uma olhada nos outros vídeos do canal, porque também são todos bem legais, tá bom? Um beijo fofo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma